Bom dia galera, hoje partindo para o workshop aqui em Curitiba na igreja Templo das Águias Hoje amanheceu um dia bem curitibano e chovendo, mas vamos nessa São 8 e 15 da manhã, o workshop está marcado para as 2 da tarde O carro está aqui, carregadaço de equipamento Vou ali buscar meu amigo Guto de Souza que vai estar me acompanhando nessa aventura hoje Então, cola junto aí, é nóis Olha quem vai tocar comigo hoje Como é seu nome? Se apresente O nome é Fener Com 7 Com 7, esse é o Guto de Souza galera, baixista do Filhos do Homem Meu amigo, veio me acompanhar hoje nessa empreitada Vou mostrar aqui um pouquinho de como está a estrutura, já está tudo montado E aí 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 Vou mostrar um pouquinho aqui do kit que eu estou usando no workshop hoje Um pouco diferente do que vocês costumam ver no canal Mas hoje eu trouxe a bateria completa Está com os 3 tons aqui, 8, 10, 12 Os 2 surdos, 14 e 16 Fez a minha caixa Estúdio Session Select 14 por 8 Todos os pratos da Anatolia E também Padzinho aqui Da Alesi Sample Pad Meus fones Da T-Mac Pro Aí da Sound Wave Ears Sigam aí Está aqui embaixo na descrição E é isso aí galera Daqui a pouco Um play aí para vocês verem um pouco de como foi esse evento O que é isso aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.